Vamos lá, gente. Tem uma dica muito legal da Ider Alves. Aliás, a Ider, um beijo pra você. Ela sempre ensina coisas boas pra gente, né? E ela deu uma dica legal de aproveitar a tampinha de amaciante. Ó, tampinha de amaciante. Quantas não já foram pro lixo? Agora não vão mais. Você vai criar um organizador. É simples, é fácil e é sustentável. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E demais, né, gente? Que delicadeza! Ider Alves, muito obrigada. Você sempre ensinando coisas ótimas, práticas pro nosso dia a dia. Isso é muito bom. Vamos fazer, né? Vamos colocar a cabeça pra funcionar.